Música Hospitais da rede pública e privada do estado podem ser obrigados a realizar exames para diagnosticar paralisia cerebral em recém-nascidos O projeto recebeu parecer pela constitucionalidade na comissão de constituição e justiça da LERJ e segue para ser analisado em plenário pelos deputados Nesta quarta-feira a CCJ analisou 37 projetos de lei Entre os projetos considerados constitucionais está a proposta da deputada Ana Paula Rechuan Que obriga unidades de saúde que atendam pacientes com câncer a orientarem os pacientes e familiares sobre os direitos sociais das pessoas que estão em tratamento Existem algumas leis de diminuição de impostos para compra de veículos Leis no sentido de você ter gratuidade no ir e vir para realizar uma rádio ou uma quimioterapia E todos esses direitos na realidade a ideia do projeto é que eles se constituam numa cartilha ou no informativo E que um profissional dentro da unidade de saúde que seja a unidade onde essa pessoa se trata Que normalmente é um NACOM, um COACOM ou um hospital que ela esteja fazendo tratamento Que essa pessoa seja capacitada para poder orientar todos os direitos que ela tem, que a pessoa com câncer tem Empresas prestadoras de serviços públicos ou privados podem ser obrigadas a indicar em suas faturas a existência de pagamentos pendentes A proposta do deputado Iranil do Campos quer ajudar o consumidor a não sofrer interrupção no fornecimento do serviço prestado Ou que ele venha a ter o nome negativado O deputado Milton Rangel foi o relator do projeto do deputado Renato Cozolino Que obriga hospitais da rede pública e privada do estado a realizarem exames para diagnosticar paralisia cerebral em recém-nascidos O projeto do deputado Renato Cozolino não agrega nenhum custo a esse procedimento E você tem as famílias ao identificarem isso, podem iniciar imediatamente um tratamento de fisioterapia ou qualquer outro tipo de tratamento Que visa minimizar o problema que essa criança vai ter no futuro Na quarta-feira o plenário aprovou duas mensagens do Poder Judiciário que tratam dos cartórios de registro civil Os parlamentares conseguiram incluir em um dos textos uma emenda que pode criar mais uma vara de execuções fiscais da dívida ativa no estado Foi analisado o projeto do Poder Judiciário que pede a extinção de 14 serviços de registro civil de pessoas naturais do estado De acordo com o texto, os cartórios citados não são economicamente viáveis Os serviços prestados por eles serão transferidos para outros cartórios do mesmo município ou de cidades vizinhas O que nós estamos fazendo é apenas a extinção legal desse cartório Porque a lei federal nos obriga a cada seis meses a abrir concurso para esses cartórios Isso tem um custo muito elevado e que ninguém quer A quantidade de atos é tão pequena nesses locais que esse nosso serviço itinerante tem essa tendência de suprir isso que nós estamos fazendo hoje Os parlamentares incluíram no texto final uma emenda que autoriza o Poder Judiciário a criar mais uma vara de execuções fiscais da dívida ativa do estado A emenda foi proposta pelas bancadas do PSDB, do PDT e pelo deputado Paulo Ramos Nós já temos uma vara de execução da dívida ativa no Tribunal de Justiça E a Procuradoria com o Tribunal de Justiça arrecada no máximo 500 milhões por ano A gente quer verificar se pelo menos a gente pode dobrar essa arrecadação Aprovado outro projeto do Poder Judiciário que pede o desmembramento do 11º e do 14º cartórios de registro civil de pessoas naturais da comarca da capital O texto determina a criação de dois novos cartórios O 15º que vai atender bairros como Penha, Irajá, Pavuna e Olaria, entre outros E o 16º que abrange Realengo, Padre Miguel e Bangu, entre outros Foram incluídas duas emendas no texto final Uma delas, dos deputados Zaqueu Teixeira, Anderson Nogueira e Jânio Mendes Autoriza o Poder Judiciário a criar mais uma vara criminal no município de Angra dos Reis Há uma sobrecarga de trabalho na vara criminal Só tem uma vara criminal em Angra dos Reis Por isso, nós criamos essa emenda Autorizando o Poder Judiciário a criar uma segunda vara criminal A Comissão de Tributação da Alerje discutiu a redução do valor do empréstimo emergencial Que o Estado vai receber da União Dando contrapartida à alienação das ações da CEDAI O empréstimo de R$ 2,9 bilhões é R$ 600 milhões inferior ao que foi anunciado inicialmente pelo governo Questionada sobre a diferença no valor do empréstimo A Secretaria de Fazenda informou que contratou a Fundação Getúlio Vargas Para fazer uma avaliação prévia do valor da CEDAI E que levou em conta o patrimônio líquido da estatal O fluxo de caixa e as demonstrações financeiras da empresa Referentes ao ano de 2016 Essa avaliação chegou ao valor de R$ 5,8 bilhões E como previsto no edital, o empréstimo de R$ 2,9 bilhões equivale a metade do valor estimado O presidente da comissão, o deputado Luiz Paulo, questionou os métodos utilizados Para o parlamentar, avaliar a empresa através do patrimônio líquido não é a maneira mais efetiva É um estudo muito mais complexo do que você pegar patrimônio líquido de um balanço É outra história, não é a história do mundo real Mas se eles querem trabalhar com patrimônio líquido, considerem a imunidade tributária da CEDAI Se a imunidade tributária da CEDAI poderia ser considerada num fluxo de caixa A resposta é não Por que? A CEDAI só tem imunidade tributária Enquanto ente público, se for ente privado, não tem imunidade tributária Durante a audiência, o representante da Secretaria de Fazenda Explicou que os R$ 2,9 bilhões serão utilizados para o pagamento dos salários atrasados dos servidores do Estado Hoje estão em aberto o 13º salário de 2016, equivalente a R$ 1,2 bilhões E os salários de agosto e setembro, que chegam a R$ 760 milhões Os R$ 900 milhões restante servirão para dar fluxo de caixa ao Estado Integrante da comissão, o deputado Carlos Osório Acredita que o valor restante não será suficiente para pagar o 13º referente a 2017 Nós vamos chamar aqui de volta o secretário de fazenda Para que ele possa assumir essa responsabilidade Porque isso é inaceitável e os servidores seguirão com os salários atrasados E o 13º desse ano não vai ser pago A RioTur vai incluir ainda esse mês as favelas no calendário virtual de turismo do Rio E se comprometeu a inserir as comunidades no próximo mapa impresso da empresa O tema foi debatido durante a audiência pública da Comissão de Turismo da Alerje Para a vice-presidente da Comissão de Cultura, deputada Zeidã É fundamental fomentar o turismo nas comunidades Temos experiências fantásticas de projetos que foram iniciados com a criação do Ministério do Turismo Na época ainda do presidente Lula, que precisamos retomar Temos no Santa Marta alguns estandes que já funcionam Alguns empreendedores que já têm suas agências Na Rocinha, no Chapéu Mangueira, no Santa Marta, no Vidigal, no Pereirão E isso precisa ser colocado na qualificação de você atender aquele turista Que não quer conhecer só o Pão do Açúcar, nem só a Copacabana, nem só o Cristo Redentor Quer conhecer as favelas e saber de perto como é que vive a nossa população O diretor jurídico da RioTour disse que a nova gestão da prefeitura Não excluiu as favelas do mapa Segundo ele, o mapa oficial de turismo é o mesmo desde 2013 E ainda não imprimiram novos exemplares por falta de recurso financeiro Esse mapa foi usado na Copa do Mundo de 2014 Esse mapa foi usado nas Olimpíadas E a RioTour, como hoje passa todo o município do Rio de Janeiro O estado do Rio de Janeiro passa por uma crise orçamentária Nós simplesmente reimprimimos com custo de oportunidade Inclusive pago por patrocinadores um mapa que já existia A RioTour deliberadamente não fez qualquer exclusão E não fará jamais As favelas são parte fundamental da cidade do Rio de Janeiro A principal medida que a RioTour vai tomar brevemente É incluir o mapa temático das favelas e já divulgar virtualmente Para o deputado Silas Bento, presidente da Comissão de Turismo da Alerje Essa é mais uma vitória da comissão Foi uma audiência extremamente com sucesso Eu saio extremamente feliz porque estou contribuindo com o nosso estado Estou contribuindo com a nossa cidade do Rio de Janeiro A vigilância sanitária do estado e do município O Departamento Nacional de Produção Mineral E o Conselho Regional de Química apresentaram A Comissão de Segurança Alimentar da Alerje Sugestões para serem implementadas no projeto de lei Que está sendo elaborado para regulamentar o transporte de água no estado Para proteger os consumidores O representante da Vigilância Sanitária do município Eduardo Laviola Sugeriu que os galões encontrados em má conservação Sejam inutilizados Uma ação de fiscalização constatada a irregularidade Qual vai ser a destinação? É apresentar que essa água seja considerada imprópria para o consumo E a fim de que a gente inutilize ela de imediato E o desdobramento, não havendo possibilidade logística Para essa inutilização de imediato Que a gente apreenda em depósito E exija que o fabricante Ele apresente um certificado de descarte desse produto Por ser considerado impróprio para o consumo Também esteve presente na reunião O representante do Departamento Nacional de Produção Mineral O engenheiro Roger Romão Destacou que os produtores minerais Devem ficar atentos às condições da logística dos galões de água Para que seja cumprida a legislação O empreendedor, no caso do aproveitamento de água inel Tem que garantir que o produto está saindo da empresa dele Em condições adequadas E com transporte adequado Porque aí, claro, ele não pode ser responsabilidade O que esse transporte vai fazer depois que sai do empreendimento dele Mas ele já fazendo isso, ele já ajuda bastante Porque ele já está se responsabilizando Que na saída do produto dele, da sua indústria Ela está saindo com qualidade e com armazenamento adequado O vice-presidente da comissão, deputado Nivaldo Moulin Lembrou que com a chegada do verão O consumo de água aumenta E que, por isso, a fiscalização precisa ser intensificada A preocupação é que o verão está chegando E o consumo é muito maior Então vai vir muita água clandestina Os caminhões são terceirizados Não são das empresas Poucas empresas têm caminhões Então a maioria é terceirizada E tem aqueles caminhões que vêm à deriva E compram onde o preço estiver mais barato A presidente da comissão, deputada Lucinha Explicou que é preciso uma lei estadual Que responsabilize os envolvidos na produção e transporte dos galões Tanto a visão sanitária do estado Tanto a visão sanitária do município E mais o Conselho General de Química E o Departamento Nacional de Produção Mineral Está todo mundo imbuído no mesmo sentido Nós temos que criar um marco regulatório da água Da água mineral Primeiro No primeiro momento, o projeto que já está para ser votado Separando o que é água sanitária do que é água mineral natural Nesse segundo momento, resolvendo essa questão Que é prioritária, que é a questão do transporte da água O que ficou colocado aqui, com muita clareza Que a partir do momento Que os garrafões de água ficam expostos ao sol Ou em postos de gasolina Ou em depósitos de gás Sofre alteração química daquela água Quando ela está próximo do botijão de gás Ou de uma bomba de gasolina Então isso nós não podemos permitir Acompanhe agora as votações do plenário De quinta-feira com a repórter Malva Abreu Nesta quinta-feira, os parlamentares analisaram o projeto dos deputados Bebeto e Dionísio Lins Que proíbe a venda de cerol, linha chilena e qualquer outro produto cortante para soltar pipas O texto aprovado segue para análise do governador Não é mais possível se utilizar uma linha como a chilena que mata E ainda temos comércio pirata que fornece essa linha Essa lei é muito importante Nós hoje parabenizamos todo o parlamento pelo entendimento E agora ela fica valendo no âmbito do estado do Rio de Janeiro O governador vai sancionar E eu quero pedir Sobretudo Que a fiscalização seja com rigor Pegue quem vender linhas chilena E coloque no xilindró Muitas são as pessoas mutiladas Muitas são as pessoas que morreram Por causa dessa linha Que não tem, sabe, não tem saída Mata Já a deputada enfermeira Rejane quer ampliar a abrangência da lei Que proíbe a cobrança de taxa de repetência Taxa de disciplinas eletivas E taxa de prova nas universidades particulares A parlamentar quer incluir na regra A taxa de emissão de comprovante de matrícula E a de emissão de histórico escolar A matéria foi aprovada em segunda discussão E segue para sanção ao veto do governador A gente tem que ter um limite É óbvio que aqui dentro a gente tentou reajustar Porque você também não pode ficar indiscriminado Senão também você tem que pensar no outro lado Que é um gasto Que é papel Que é, enfim, tem isso também Então a gente fez um ajuste aqui dentro Que o primeiro documento por semestre seja gratuito Pessoas em tratamento de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise Podem ter prioridade no atendimento em bancos, casas lotéricas, supermercados E estabelecimentos similares O projeto do deputado Fábio Silva foi aprovado E precisa ser sancionado pelo governador para virar lei O Alerje Revista fica por aqui Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais TV Alerje, o canal do povo fluminense Tchau Tchau